Oi pessoal, me dá uma dica pra vocês. Se vocês precisarem de um banquinho, tá? Olha, eu fiz com tampinha de leite, tá bom? Quando não for branca, passa uma demanda de branco, de tinta clínica, tá bom? Antes de começar, isso aqui eu vou só demonstrar e vou fazer a mesinha. Já fiz o banquinho, é praticamente igual. Essa parte aqui de dentro, gente, eu vou riscar bem, tá? Não vou ficar fazendo isso aqui que faz um barulho horrível. Mas é pra riscar bem, deixar bem marcado aqui tirar, porque pra colar melhor, tá bom? Pra não ficar lisinho, tá? Então, foi o que eu fiz aqui. Aí, claro, usei palitos menores, né? Esse daqui eu vou fazer pra mesa. Então, aqui pra mesinha. A mesinha tem cinco centímetros do palito e a tampinha tem cinco também, tá bom? Eu vou usar esse cortador aqui de dez, tá? Então, primeira coisa, eu risquei, feri bem essa parte de dentro aqui da tampinha, tá? Aí, eu vou pegar a T6000 da Tec Bond e vou passar cola aqui dentro. Vou pôr essa cola aqui, bem nos cantinhos. Coloca assim, principalmente nos cantinhos, tá? E depois um pouquinho no meio, tá bom? Essa cola é muito boa pra colar bijuteria, brinquinho em boneca, pulseirinha, essas coisas assim. É muito boa pra pedraria, tá? E ela tem esse biquinho aqui que não deixa entupir. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar um pedaço de massa. Não precisa ser colorida, tá, gente? Pode ser transparente mesmo. É natural mesmo, tá? Aí, eu vou colocar aqui. Vou abrir um pouco, né, essa massa. Vou colocar aqui no fundo e vou empurrar ela bem pros cantinhos, tá? Depois que eu fiz isso, tá? Eu vou pegar a cola branca, cola branca da Tec Bond também, tá? E vou começar a colocar as perninhas na mesa. Então, ó, vou colocar um desse lado, outro aqui. Nesse caso aqui, a cola branca cola tranquilo, tá? A madeira no biscuit. Uma desse lado e outra deste lado. Então, depois a gente coloca aqui e vai deixar ela secar, tá bom? Eu aqui não vou deixar secar porque vou precisar fazer, né? Mesma coisa eu fiz com o banquinho, viu, gente? Só que aqui a perninha dele diminui um pouquinho, aí faz a altura que você quiser e tem esse detalhe, tá? Aqui, ó. Tá? Que aqui tem um centímetro e meio, mais ou menos, tá? Você vai colando com cola instantânea da Tec Bond também. Bom, agora eu vou tirar essas coisas aqui. Ó, tem que lembrar que tá molhado. Se eu fosse deixar ela secar, eu ia deixar assim. Certo? Vou deixar ela assim um pouquinho enquanto eu abro a massa. Pra vocês verem. Eu vou forrar, né? Como se fosse uma toalhinha. Pode usar tecido também. Mas sempre pinta de branco, se ela for de uma cor muito forte. Essa daqui é um azul bem forte, tá? Então, eu tive que pintar de branco. Porque senão, mesmo com a massa... Você colocando uma massa... A não ser que a massa seja escura, mas se a massa for clara, ela pode marcar, tá? Na hora que seca, ela vai mostrar aquele azul, vai interferir na cor da massa. Isso não é legal. Então, por isso que eu passei. Se for branca, tudo bem. Você viu? Aqui, ó. Essa do banquinho, eu não tingi, tá? Não abrindei. Aí, eu vou pegar essa toalhinha aqui de armário, que chama. E vou... Passar o olhinho, viu, gente? Eu escolhi passar o olhinho. Mas essa aqui, acho que não vai grudar. Aí, depois que fez a textura, a toalhinha, eu deixo aqui. Aí, eu vou vir cortando. Certo? Geralmente, eu deixo lá dar uma enxugada também. Vou tirar todas as rebarbas, né? Não deixo aqui. Aí, você pode fazer um conjunto. Então, faz enquanto que tá seca. Não tá. As perninhas ainda, né? Não secaram. Então, o que eu faço pra colar aqui sem erro, gente? Olha, eu pego assim, ó. Vejo se tá todos os lados iguais. Aí, depois que eu confirmo, lógico, ela vai tá seca. Vai tá facinho de mexer. De tá lidando, né? Aí, eu venho aqui. Vou pôr ela em pé. Vou tentar deixar ela em pé um pouquinho. Pra arrumar a toalhinha. Pode passar um pouquinho de cola aqui do lado também, tá? Pra ajudar. E aí, a gente faz aí, ó. A mesinha. E o banquinho. Com tampinhas. E sua reciclagem. Eu gosto muito de tá reciclando, é... Essas coisinhas que geralmente ficam no lixo. Tá bom? É isso, gente. Que eu vim mostrar pra vocês. Não esqueçam. Usem a T6000, tá? Pra colar a massa no fundo da tampinha. Tá bom? É isso, gente. Tchau. Tchau.